Do mesmo modo que Misael, Ananias e Azarias estiveram na fornalha por sete vezes aquecida e o fogo não penetrou na roupa deles e nem penetrou na pele deles. Como pode isso? Milagres da graça. Eles estavam no meio do fogo, mas o fogo não estava neles. Da mesma maneira que Daniel esteve na cova dos leões, estava entre os leões e os leões não lhe comeram. Houve um milagre, o milagre da graça de Deus. Estar no mundo e não ser cooptado e não ser dominado pelo mundo é o milagre da graça de Deus. Este milagre acontece quando Paulo diz lá em Gálatas, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Como é que eu posso viver num mundo onde eu tenho instintos, onde eu tenho desejos e como minha vontade? Porque instintos são carnais, a vontade é psíquica, mas... Perdão, o desejo é psíquico, mas a vontade é algo que ninguém pode me dominar a não ser o Espírito Santo. Como é que eu posso viver num mundo sem ser dominado pelo mundo? É possível? Se não fosse possível, Deus não teria colocado isto na sua palavra. Para sermos... Estarmos no mundo, mas não sermos cooptados pela cultura do mundo. Todo conceito subjacente ao ascetismo que surgiu nos tempos pós-apostólicos foi baseado em uma falha para apreciar o significado destas palavras de Jesus, que ele disse Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Aqueles monges do deserto, eles iam para cavernas, eles se amarravam em postes, eles procuravam lugares difíceis, eles se martirizavam, eles colocavam silício, eles tomavam banho de água fria, eles tentavam todo... E ainda hoje acontece isto no mundo, que é uma tentativa de você fazer autossacrifício, autoflagelação para vencer o mundo. Isso não funciona. Porque o mundo continua dentro de você. Eles ficavam nas cavernas, fora da quantidade de gente, mas o problema não é este. Eu tenho um pastor amigo, que ele creu no evangelho na cadeia, depois ele veio, fez seminário, fez cursos, e depois tornou pastor, mas ele não podia ver uma mulher. Ele ficava alucinado, ele tinha problemas sérios, e ele então colocou ácido nos seus olhos e se cegou. E a coisa piorou, porque ele sentiu o cheiro do perfume, e o negócio era pior ainda. Ele foi aprender braile, para poder ler a Bíblia e poder ter contato, mas ele ouvia a voz de uma mulher, ele se citava. E como é que faz? E o dia ele estava lendo o Romanos capítulo 6, e quando ele passou o dedo lá, diz assim, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos ao pecado como escravos. E aí quando ele leu isso, ele chamou a esposa e disse, por favor, traga a minha Bíblia, quando eu era vidente, vê se esse texto está marcado na minha Bíblia. A mulher trouxe, ele disse, está marcado sim, ele disse, mas eu nunca li esse texto. Porque às vezes a gente lê, mas não leu. A gente passa por cima, mas não vê o que a Bíblia está dizendo. E fica só numa teoria. E ele me contou, naquele dia Deus me libertou do sexo que estava dentro de mim. É possível Deus fazer milagres? Continua fazendo. Ele fez na minha vida. Eu fui um ladrão. Eu fui abusado sexualmente. Eu tinha tantas coisas. Que religião não resolveu, que psicologia não resolveu, que ninguém resolve, mas que Jesus resolve.